I Am Black Love, Peace Não é de favela, tem nem doze anos e ainda nem sabe o que é pra ficar O jacara é bordado na minha lalá, pra dia safado Muito bom, não sabe pra lá, não sei o que é de capa Gente da cruz exalada, com 12, 12 guardado No post dos cães, promada é a peça que molha a bolsa Depois passa de Ferrari, de Lamborghini Ela se molha só de alimento, tocando embaixo dos lençóis Tá sentando pro Jimmy, porque posturado e lacrado na briga Quem me exige? De quatro anos, toca uma pedra Em cima, revetando o normal, eles chegam no cantinho O sol de recado, fica molhado, mas quem sabe que lhe dá Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas por TIAGO ANDERSON